Dicovintes no telespectadores RTTL, o HIN, equipa, o CIFS, a inspeção na fiscalização onde controla a circulação do tabaco ilícito e a loza ser a capital dele. Ato até neglian, atividade refere, turma e taba-muto, grita e mania Belum, Estefane Salsinha, Robento Martins e a terreno. Obrigada Belum e a estúdio central Caiculi, telespectadores, rádio no televisão Timor-Leste e a mercado Taibesi. Ato informa, baita bochira, relaciona o equipa conjunta a IFAESA, acompanha a Rússia, Polícia Nacional Timor-Leste, esquadra na infeto, o HIN, tun direita, ma iha mercado Taibesi, rodehalo inspeção ba cigarro ilícito, nebemac negociante Sira, fan iha mercado Taibesi. Ato atene, kona baidane, hausei ba dadalia, subinspetur a IFAESA, atufo comentário, relaciona o inspeção nebemaca Sira-Halau. Loro um dia, senhor. Loro um dia, com os baios. Bele, kule, tonkona, pa inspeção nebemac da bochira, halau iha mercado Taibesi, rási. Sim, noni. Objetivo, hoxe, itani inspeção nebem, it normalmente ita halau. Tamba, ta segura, produtos ilícito Sira, delio anese tabaco. Tamba, itani, leirási, bandu para produtos hirakne, atu comercialize, em mercado. Tamba, nem, a coa, inita, maine, atu, a segura, produtos hirakne, laveli, continuo a fan iha mercado. O total, segar o inspeção nebemac da bochira, prende? De atuidade, os nebemate iha, iha 181, composto hoxe, slop 37, maço 93, no plástico 51. Tamba, tabaco hirakne, ita hatenekata, atu, ir, decretulei, número 14, barra 2016, con abrigime, controle de tabaco, la permite para tu comercialize, em mercado. Sim, tarikata, oi negociante siremos preocupa, tamba, a sigaru nebemac sira soza, sira soza tutang. Oi, sa, serviço, a ifaezza, ho, a segurança, iha fronteira, durante, ne, ho, dihalo, controlo, ba, iha, sa, san, sirebemac ilegal, tamba, iha Timor-Leste. Hau, noin, ligado, ho, preocupação, nili, operador econômico, xeranei. Primeiro, tamba, lei, la permite, par siratofana, produtos hirakne. Liga, ho, produtos nebemac, agora, da un circula, helane, ho, ni parte, siguranza, moza, ita bot sira a compaña, durante, ne, ho, la, to, sa, nhe, la, ba, ema, desconhecido, ba,ru, ne, betenta, ratama, produtos, sira, ne, be, ilícito, e lei, la, permita, ne, ne, ita, lau, hela, na, fati, se a parte, afeza, moza, mutu, co, parte, pensi, co, pentel, sira, apoia, ita, para, ita, controlo, na, fati, in, mercado. Tamba, produtos, ne, circula, em, mercado, enta, risco, ba, iha, ita, nini, a, cusunu, sira, ducto, ne, catacus-idaro, ne, be, iha, lihul, a barriquez, se, ara, ne, tenta, zumo, tabaco, sira, tam, bilto, ke sirrafan, tabaco, rahó. Entao, ne, mas, leela, permitem. Entao, ne, ma, casavu, ne, a, tu prevene, por, tu ne, la, bel, continú, comerciallizajists, mercados. Et kusliuh, ta, boti, ne, hmm, sa,n, ba, iha, negociante, iha, teritoriı, Timor-Leste, atun, e si, rabel, cumpreen, dih, kona, basas, s kanns, contra o bando e o Timor-Leste. Obrigada, Sr. Sub-Inspetor. Obrigada, Sr. Sub-Inspetor. Obrigada, Sr. Sub-Inspetor.